Depois de muito esforço, ensaios, idas e voltas, vencemos em Sapezal. Deu continuidade, pegamos o nosso ônibus tão poderoso e viajamos para a capital matogrossense em busca de quê? Da primeira colocação. Chegamos, malas são colocadas no chão, são garrafas de água, roupas espalhadas aqui em cima. Esse foi o trajeto dessas garotas até a capital matogrossense e trazer de volta aquilo que nós pedimos para elas, que trouxesse o primeiro lugar para a nossa cidade. Ali a gente pode mostrar, toda uma equipe orgulhosa, com o sorriso no rosto, pai contente, troféus e medalhas do fruto do que eles conseguiram. Estão todos aqui, primeiramente eu vou lá do outro lado falar com a Sol, depois a gente vem falando com todas. Sol, o que foi falado foi colocado em prática e foi realizado com sucesso, né? Graças a Deus. Nós estamos muito felizes por essa oportunidade de estar no campeonato como nesse, num festival. E lá que nós vimos foi uma festa da arte, foi uma semana inteirinha de belíssimos espetáculos. E nós concorremos na categoria infantil com vários municípios que são ótimos, de excelência e nós conseguimos conquistar com o melhor espetáculo. Então, só felicidade. Que dia aproveito você tirou em toda essa sequência? Nossa, Pavão, muito aprendizado. Muito aprendizado, cada espetáculo que nós assistimos, que nós apresentamos e também assistimos os espetáculos dos demais municípios. Então, foi muito aprendizado e com certeza vai trazer para a nossa realidade aqui, para o nosso município, só coisas boas. Bagagem cheia de conhecimentos. Então, é bom que as pessoas entendam o trabalho da cultura para essas crianças? É ótimo. O teatro transforma vidas, transforma as pessoas. Então, o nosso trabalho, embora somos abelhas, mas é de formiguinha. Começou bem pequenininho e hoje a gente vê que o nosso município precisa desse apoio para o teatro, porque é ótimo para crianças, para o nosso município e cada vez a gente vai crescendo mais, né, Pavão? Quero ver a nossa Isabelinha. Meu nome é Isadora. E aí, como que foi essa festa lá? Nossa, foi uma experiência muito boa e fiquei muito feliz que a gente conseguiu de novo o troféu. Maravilha. Meu nome é Gabriele. E aí, como que foi? Foi uma experiência muito boa. A gente aprendeu mais sobre o teatro do trânsito e aprendeu sobre as placas. A gente sempre tem que olhar para os dois lados e a gente passar. Maravilha. Meu nome é Maria Eduarda. Me conta. Então, foi uma experiência ótima de estar naquele palco representando nossa cidade, entendeu? Foi muito bom. A gente aprendeu bastante coisa. E foi isso. Bom, a gente continua. E... Meu nome é Lorena. E aí? A gente trouxe bastante coisa boa de lá. Conseguimos novamente o troféu. E é muito aprendizado. Meu nome é Ana Caroline. Tá feliz? Tô. Muito feliz? Sim. Como que foi ter ganhado? Falam, sabe pesar o que aconteceu? A gente chorou muito. A gente se emocionou. A gente foi lá no palco. E daí foi muito legal a gente. Eu entendo a sua emoção. Que guarde ela para sempre, para se emocionar mais. Vem pra cá. Olha aqui. Meu nome é... Não. Cadê o nosso... Meu nome é Emily. Eu achei que foi muito bom. A gente conseguiu conquistar o troféu de novo. Mas não foi bem assim. A gente teve que orar muito, mas muito. A gente ralou. A gente conseguiu conquistar o troféu. Parabéns. Meu nome é Milaine. E eu quero agradecer ao Departamento de Cultura. A Prefeitura. Que deu o ônibus para a gente ir até Cuiabá. E a gente conseguiu apresentar. E foi uma sensação incrível. Eu ganhei o troféu de Atriz e Revelação. E eu quero também falar alguma coisa para as meninas. Para não desistirem na carreira. Continuarem. Que elas vão conseguir. E num dia elas vão estar top. Maravilha. Você também estava... Mãe também ou não? Vocês estão... Da equipe também. Da equipe também. Como é seu nome? Márcia. Então por que não poderiam falar? Zzzz. Me chamo Márcia. Eu sou maquiadora do grupo. Que maravilha. Sentiu-se muito feliz, né? Isso. Com certeza. Com a ajuda de todas, né? Porque se elas não ajudassem, não teria como maquiar. E também tivemos a ajuda da mãe delas, que acompanhou a gente. Porque sem esse trabalho em equipe, não adianta ter maquiadora, né? Tá certo. Você? Eu sou o professor... Calma! E o nosso bis? Zzzz. Aí isso. Eu sou o professor Alex Scami. Sou professor de teatro aqui também, juntamente com a Solange. A gente foi a Cuiabá. Nessa etapa matogrossense maravilhosa, né? Conseguimos trazer para o nosso município vários prêmios e várias indicações, concorrendo com todas as melhores cidades do estado. Cidades que já estão mais tempo que a gente com a iniciação teatral. E a gente foi lá e conquistou com um trabalho árduo, com um trabalho bonito que a gente vem fazendo e realizando aqui no município cada dia um pouco mais. Cuiabá! 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 Cuiabá!